Olá pessoal, eu estou aqui no shopping da Juta, com a loja aqui, olha, Daniela Fashion Aqui está o contato, vou aproximar aqui para focar melhor, olha aí pessoal, o contato, mas eu vou deixar aí no visor do vídeo Você trabalha aqui com modinha, né? Gosto o seu nome? Isaura Isaura Isaura, legal, diferente, faz tempo que eu não ouço esse nome Ela trabalha aqui com modinha, olha só, gente, aquele vestidinho preto ali, muito fofo, é uma malha em crepe, né? É em crepe Tamanho único Tamanho único Tamanho único E esse short em corino? Esse está 20 20 reais, o vestido está quanto? 28 28 vestido, o short 20 reais, e aquele body? Aquele está 18 18 reais É em malha canelada, 18 reais, e também é tamanho único, pessoal Aí o vestido igual o preto, tem o vermelho ali também 28 também, o body 18 E o short quanto é mesmo? 20 20 Então, olha, vai ter estoque aqui de bastante coisa Olha só, gente Esse macaquinho aqui em bengaline 28 reais, ela trabalha aqui com tamanho único, tá? Esse tamanho único, veste até mais ou menos um manequim 40, 42 40, 42 De 40, 42 De 40, 42, gente Aí 28 reais Esse outro aqui, olha, 28 também Esse vestido, tem o vestido, tem o vestido em bengaline, tem detalhe de cintinho, esse aqui amarrado aqui na frente e esse com fivelinha e bengaline Esse aqui é um vestido em malha crepe, 28 reais Olha só como veste, gente Fica bem bonito no corpo Tamanho único também, né? A coleção inteira, gente, é tamanho único, tá? Ele é bem bonitinho esse vestido, olha E esse macacão aqui, 40 reais em malha crepe Bem bonito, veste de um manequim 40 Do 38 a um 42, né? Mais ou menos, né? Isso E ela vai ter mais cores, tá, pessoal? De toda essa coleção aqui que eu estou mostrando, ela vai ter mais cores Tem esse outro vestido aqui, muito bonito também 38 reais, é um vestido longo Olha aqui a foto, gente Vai ter opção de cores também, né? Várias cores Também um tamanho único, olha isso Bem bonito esse detalhe dele aqui em cima, olha Ombro a ombro Aí bem legal Aí tem aqui em cima, olha, blusinhas É blusinhas ou é bólia, amiga? São cropped Cropped, quanto? 10 reais 10 reais Quem eu vou? Essas com cintinho na frente também, 10? Olha, gente, que fofo isso aqui, 10 reais Aí tem mais pra lá, olha Cropped de 10 reais O bólia, 18 Olha, 18 E essa blusinha aqui no cantinho? Não, a gente está na peraí Dezoito 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 Dez reais Dezoito Aí ela tem bastante estoque, gente Tudo que eu mostrei pra vocês, olha Olha só Tem bastante estoque Aí eu vou mostrar pra vocês Aqui fora Que tem mais coisa bacana aqui, gente Aí esse aqui é um bólia, né? Que você montou com a calça Olha, gente, que bonito Dezoito Dezoito bólia Olha isso aqui, gente Como fica bonito no corpo o bólia Ela vai ter mais cores Lá ali dentro tem muitas cores É aquele tecido em malha canelada, gente Olha isso aqui, que bonito E tem esse detalhe aqui, olha É bem atraente, né? Mas tem outros modelos também E a calça S.R.E. ou é corinho? Corinho, né? Cor ecológico Ela já vem com cintinho, olha Quanto? 28 Essa calça? É muito barata, gente Olha, atrás ela é poliamida, né? Olha, atrás ela é poliamida Eu tenho uma assim que é muito bacana E na frente ela é corinho Ó, 28 reais Aí vai ter aqui dois Um macaquinho Quantos macaquinhos, amiga? 28 Olha só, gente É embegalinha, olha só Olha só como veste Ele é bem curtinho Ele vai vestir aí do manequim Do 38 ao 42 28 E o vestido? Olha só desse modelo aqui Ela tá passando aqui pra mim Que vai ter tamanhos M e G Tá? Então tem tamanhozinha aí maior Legal, gente E esse vestido? 28 28 também Bem bonitinho mesmo Muito fofo E malha crepe E esse aqui é bem galinha, né, amiga? Esse aqui Olha, gente Detalhe que bonito Então é isso, pessoal Olha aqui, olha Levando bastante peças Dá pra fazer um desconto Olha aqui a fachada aqui do box M11 Olha isso aqui, gente Bem legal aqui, olha A coleção está maravilhosa Toda a coleção, tá? Um precinho bacana aí Pra vocês que vestem Esses manequins aqui Maravilhosos, gente Vou ficar por aqui hoje Levando bastante peças Até mais ou menos De quanto? De quanto atacado aqui? Aqui é atacado e varejo, né? Atacado e varejo O mesmo valor Se levar acima de 10 peças Dá pra fazer desconto Olha, se levar acima de 10 peças Dá pra fazer desconto Você faz envio pelo correio aqui? Não Só pelo ônibus? Pelo ônibus faz Acima de quantas peças? É Verdade Não fiz Não fez ainda Mas dá pra fazer pelo ônibus, né? Tá bom Então tem que negociar aí, gente Ficando por aqui hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevendo no canal Aí vocês que não são inscritos Deixando uma curtida aí Pra estar me ajudando, pessoal E compartilhando o vídeo aí, tá? Ok? Beijo, beijo Tchau 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 Tchau